Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, vamos dar prosseguimento à obra O Maior Vendedor do Mundo, Diogo e Mandino. No capítulo 11, a gente vai falar do pergaminho número 4. O pergaminho número 4 fala que tenha consciência de que você é um milagre da natureza, você é único nesse mundo. Diferente de outros animais, diferente de plantas, você foi concebido por amor. Duas pessoas que se amavam planejaram, ou não, pode ter acontecido, de ter você. Ainda que não tenha sido planejado, eu tenho certeza que você cresceu com muito amor. E isso já é de fundamento pra que você sinta-se único no mundo, pra que você sinta pra fazer a diferença. E como você é único nesse mundo, como você quer fazer a diferença, o primeiro passo que o pergaminho número 4 diz pra que você melhore suas vendas é, melhore seu vocabulário. É o seu negócio, é ali que você ganha seu pão. Então você tem que dar o máximo de si. E outra coisa que você tem que fazer é divorciar o mundo pessoal do mundo profissional. Ainda que você seja um cara workaholic, trabalha 24 horas por dia, a sua vida profissional não resume a sua vida pessoal. O trabalho e a sua vida são coisas diferentes. Você tem que divorciar um mundo do outro e se manter casado com esses dois mundos. Só que você não pode misturar as coisas. Você tem que ter seu momento de lazer pra aproveitar com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com alguém importante. E quando você for pro seu trabalho, tudo que tá acontecendo fora você tem que esquecer. As suas horas de trabalho são sagradas. E ali você vai dar o seu máximo. Então você entendeu? Separe esses dois mundos e melhore seu vocabulário, porque a venda é uma questão de comunicação. Você tem que se comunicar muito bem com o seu cliente pra entender o que ele quer e distribuir aquilo até que o mercado tá vendendo. Só que você tem que fazer diferente. E é por isso que você vai se especializar no seu vocabulário e também vai compreender essa distinção de mundos. Pessoal, a gente fica por aqui no pergaminho número 4. Fica ligado no nosso curso que a gente vai trazer mais 6 pergaminhos e os 6 ensinamentos dele. Um abraço e até a próxima!